Tem uma mensagem de Deus Para o seu coração Essa prova que está passando Não é em vão Deus permitiu você Entrar na fornalha Ele é fiel e nunca falhar Nessa aprovação está contigo Persevere, carregue a cruz Não desista não Mesmo rastejando e sangrando Ao chão Saiba que esse deserto Vai mudar tua história Mas se pela prova Tanto glória Que Jesus está contigo É na prova É na prova É na prova É na prova Que a vitória está chegando É só perseverar E não desanimar Que a vitória está chegando Que a vitória está chegando E não desanimar Que a vitória está chegando E sangrando E sangrando ao chão Saiba que esse deserto Vai mudar tua história Vai mudar tua história Vai mudar tua história Passe pela prova Dando glória Que a vitória Que Jesus está contigo É na prova É na prova É na prova Que a vitória Que a vitória está chegando É só perseverar É só perseverar E não desanimar Que a vitória está chegando É só perseverar E não desanimar Que a vitória está chegando Que a vitória está chegando